Não adiantou de nada ficar pistola, esse ano não deu Mas veja pelo lado bom, ainda tem a Copa do Mundo da Arte Urbana aqui no Life is a Beach Então com vocês, o Grupo F, Alemanha, Coreia do Sul, México e Suécia Então vamos começar com a nossa algoz na última Copa, a Alemanha A história da arte urbana em Berlim é intimamente ligada à história do muro que dividiu a cidade entre 1961 e 1989 Desde sua construção e apesar da repressão dos guardas de Berlim Oriental Podiam ser encontradas mensagens de protesto em toda a extensão do muro Mas o artista francês Thierry Noir foi um dos primeiros a usar o muro como tela E é o artista mais icônico dessa pré-história do grafite alemão Mas foi durante a década de 80 que o grafite propriamente dito se popularizou na Berlim Ocidental Em parte por causa da influência dos filhos dos soldados americanos que ocupavam a cidade na época E que traziam na bagagem a cultura do hip-hop que já tinha se espalhado pelos Estados Unidos Enquanto do lado ocidental do muro a arte urbana florescia e o muro podia ser pintado com certa facilidade Do lado oriental os cidadãos não podiam se aproximar da barreira, correndo o risco de serem baleados Mas isso mudou em 1989 com a queda do muro e a reunificação da cidade Em 1990 artistas do mundo inteiro foram convidados para pintar o lado oriental do muro que ainda estava intocado Deixando mensagens de paz, esperança e união para o povo alemão No que ficou conhecido como East Side Gallery Que hoje é um dos maiores pontos turísticos da cidade E hoje Berlim é conhecida como a capital mundial da street art e é a cidade mais tagueada do mundo Isso apesar do grafite ser ilegal no país e a polícia alemã ser a mais alemã do mundo Reza a lenda que se você for pego em flagrante pintando por lá A polícia vai medir com uma fita métrica o tamanho da sua pintura E vai te cobrar pelo metro quadrado da obra Que pode chegar a 7 mil euros Mas a boa notícia é que a multa máxima se você for pego colando lambes e stickers Ou qualquer coisa que possa ser removida da parede é de 15 euros E outra característica super marcante da cidade de Berlim são as construções abandonadas E a nossa preferida é Tuffelsberg Uma antiga base militar americana Que hoje é tomada por mais de 170 murais Grafites, lambes, estêncios e tudo que você imaginar E os artistas alemães convocados para a nossa seleção são O nosso amigo Domi Com seu mundo surreal em preto, branco e dourado O Tenten Que pinta portais tridimensionais com uma paleta de cores incrível E um dos coletivos mais prolíficos do grafite mundial, se não o mais É o One Up Crew Eles carregam a essência da expressão artística crua E das bases desse movimento cultural E levam isso ao extremo Para eles não tem hora e não tem lugar E outro coletivo que domina o skyline da capital alemã é o Berlin Kids Eles espalham essas tags quase sempre em azul e vermelho pela cidade Escalando e fazendo rapel Bem semelhante aos pichadores de São Paulo Tem também o Ems, que usa seus estêncios bem-humorados para transmitir mensagens com alto teor político E o Nomad, que é um dos mais antigos e renomados da cena alemã e está nativo até hoje E mais uma velhinha para você se apaixonar é a Hermela Schramm Ela é ativista dos direitos humanos, tem mais de 70 anos e desde 1986 cobre ou remove símbolos nazistas pelas ruas de toda a Alemanha E o segundo país desse grupo F é a Coreia do Sul As ruas de Seul são tomadas por arte, isso por conta de uma lei da época dos Jogos Olímpicos de 1988 Que determinava que toda nova construção na cidade tinha que destinar 0,7% do valor total da obra para a arte pública O que na prática até 2002 era investido quase que exclusivamente em esculturas E os bairros pobres, que surgiram nos morros no entorno da cidade nos anos 50 para abrigar os refugiados da guerra Também conhecidos como Dao Donye, passaram por uma transformação profunda através da pintura de centenas de murais incentivados pelo governo E hoje a briga é uma cena cultural super diversificada E um exemplo dessa transformação através da arte é do distrito de Dongsun Que passou de um lugar que estava prestes a ser demolido para uma importante atração turística de Seul Viu? Se organizar direitinho E vamos falar dos artistas coreanos O Royal Dog, que faz retratos hiper realistas, principalmente de personalidades do hip hop Sina Aime, com suas miscelâneas de personagens mega divertidos Six Coin, que também faz personagens inspirados em quadrinhos e desenhos animados super coloridos O Grown, que faz lambes em preto e branco, cheio de detalhes inspirados em ícones da cultura pop e cenas cotidianas E o Shiva, que tem essa técnica absurda e faz esse fotorrealismo incrível E um lugar muito legal em Seul é um túnel que fica em Apigujion É um túnel repleto de grafites que já apareceu em vários clipes de k-pop e seriados coreanos E desde que você respeite algumas regras, é só chegar e pintar É liberado O muralismo não é algo novo no México Ele vem desde a época dos aztecas e maias que cobriam seus templos com pinturas E desde o início do século XX, após a Revolução Mexicana Os muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco e Davi Alfaro Siqueiros Já eram frequentemente contratados pelo governo para pintar pelas ruas as notícias oficiais Uma vez que a maior parte da população era analfabeta, essa era a melhor forma que o governo encontrava de disseminar suas mensagens E talvez seja por conta dessa familiaridade com o muralismo que o movimento da arte urbana no México seja diferente do resto do mundo Um reflexo disso pode ser visto na cidade do México, onde as ruas são literalmente cobertas por arte E o governo e a iniciativa privada investem cada vez mais nos artistas, nos programas e nos festivais que fomentam a cena Tamanha a importância dos murais na cultura mexicana, que a ONU recentemente lançou um projeto que visa ser o maior museu aberto da América Latina Com pinturas de mais de 50 artistas nas paredes exteriores do mercado central na cidade do México E os artistas mexicanos escalados para esse vídeo são O Sunner, com sua estética que mais parece uma viagem no tempo, costurando tendência e tradição O Cego, inspirado na vida selvagem e na relação entre o homem e a natureza O Curió, que pinta com cores vibrantes, formas animalescas e padrões geométricos e tribais A Vitória Vila Sana, que mistura lambos com aplicações têxteis para fazer composições incríveis E a nossa amiga querida e super talentosa Liz Rachel E dois projetos que a gente achou muito legais Um é esse movimento de poesia de rua, o Acción Poética, que nasceu em Monterrey e pode ser visto por todo o México E o outro é esse festival que aconteceu em Cozumel, o Sea Walls, que reuniu artistas para pintarem em prol da vida marinha E o quarto e último país desse grupo é a Suécia E a história da arte urbana por lá é interessante Entre 1994 e 2014, qualquer forma de intervenção urbana por lá era absolutamente proibida As autoridades proibiam até mesmo que o cidadão cedesse uma parede sua para alguém pintar Na prática, o conceito de street art ilegal não existia E em 2007 as coisas ficaram ainda piores, com a implementação de uma política de tolerância zero E foram criadas forças-tarefa para garantir que nenhuma pintura durasse mais do que 24 horas nas ruas Mas como tudo que é proibido é mais gostoso, artistas como Reason, Pike, Caster e Mr. Puppet Conseguiram manter a cena viva nesses anos tenebrosos Mas o novo governo que assumiu em 2014 decidiu acabar com essa palhaçada A lei de tolerância zero foi extinta E hoje Estocolmo é uma das cidades com o maior número de paredes legalizadas no mundo E os artistas suecos que você precisa conhecer são A Mara Pordios, que apesar do nome ela é sueca sim E ela pinta essas carrancas super coloridas E o Hilde, que é uma das principais figuras do grafite sueco E ele trabalha com esse hiper, 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 hiper realismo O Yashi, que pinta crianças sonhadoras e temas infantis A Julia Hill, que além de pintar esses padrões muito legais, também faz instalações com crochê E o pixel artista Papas Parlor, que a gente adora Ele faz esse trabalho com beds, que é um tipo de miçanga que remete à cultura pop e aos videogames E se você quiser ver todos eles em um só lugar, não deixe de colar em Isnosatra Que é uma zona industrial abandonada nos arredores de Estocolmo Que foi a primeira área a ser liberada para a street art E é hoje a parede da fama sueca A Copa do Mundo pode ter acabado pra gente lá na Rússia Mas aqui na Copa do Mundo da Arte Urbana ainda tem muita arte pra mostrar pra vocês Então comenta aqui qual é o país que você acha que vai levar a taça da Copa da Arte Urbana Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo Beijo, tchau! Beijo, tchau!